Celebre-se hoje, dia 5 de setembro, dia mundial da lesão medular. Esta data começou a ser celebrada em 2016 internacionalmente. No país, esta efeméride está a ser celebrada pela primeira vez este ano, cujo lema é, por um mundo inclusivo, faça parte desta causa. Devido à presença do Santo Padre no país, as festividades desta data foram remarcadas para o dia 12 do 40 mês, no auditório do PCI em Maputo, a partir das 8 horas, com várias atividades a serem apresentadas por pessoas com deficiência, com destaque para dança, poesia e depoimento de pacientes com lesão medular. Participe! Participe!